Eu estou fazendo aqui, ó, aqui é uma massa que eu fiz, né, pra fazer um salgadinho. Aqui eu já fiz um bocado de coxinha, tô fazendo esse salgadinho aqui, ó, de calabresa, ó. Tô fazendo ele, ele é bem mais compridinho, fazendo aí pra uma janta, né, esse é de calabresa. Agora eu vou fazer de novo. Aqui, ó, a calabresa aqui tá ralada, tem queixo ralado aqui no meio. Só ralou e pôs um pouquinho no fogo e passou, ó, fechou a dar uma fritadinha só. Ó, agora eu vou fechar. Fechar ela assim, ó. Esse vai dar pequenininho, que eu pus pouca massa, né, né, ó. Vou colocando aqui. Vou fazer mais outro. Ó, você faz assim, ó. Depois, aperta a calabresa, põe aqui dentro, põe aqui, e vai fechar ela. Você vai fechando ela assim, ó. Pelo menos ela fica bem fechadinha, ó. Ó. E depois você vai encobridando ela, você tira o restinho de massa, põe vai encobridando ela assim, ó. Ó. Calma que vai ficando. Olha aí. Olha, tá ficando aqui. Ó. Aqui eu vou fazer uns fissoles. Vou fazer pequenininho. Com a risada de catupiry. Porque eu não vou fazer muito grande. Essa massa aqui é a massa que eu faço coxinha. Eu faço bolinha de queijo. Faço bolinha de carne. Todas as massas, pessoal. Mas cada uma é cada uma. Um só. E também faço massa só de leite. Faço a massa também com leite. Mas essa daqui não é com leite. Essa daqui é com caldo do frango. Mas eu gosto de fazer risola com só, com leite e manteiga. Mas hoje, como eu tenho essa massa aqui, eu vou fazer com essa massa. Mas cada pessoa faz de um jeito, né? Um não sai só com leite. Com leite e manteiga. Outro sai com caldo do frango. Outro sai só com água. Então, é assim. Mas o importante é que você vai ficar bom. Você vai ficar gostoso. Isso é importante. Não é o jeito que você vai fazer, com o que você vai fazer. O importante é ficar bom. Isso é o que eu quero. Ficar bom. Aí eu fecho assim, ó. Fecho assim. Mostra aqui, amor. Aqui é o de calabresa, né? E aqui os risolinhos que eu tô fazendo. Depois a gente vai pôndo assim, ó. Depois a gente vai passar na farinha. A gente vai passar na clara de ovo. E vai passar na farinha de rosca. Aí a gente congela. Eu tô pra guardar, né? Tem que congelar. Coloca dentro de uma assadeira. Aí coloca um pano por cima. E leva no congelador pra congelar. Quando ele congelar. Aí você tira. E coloca tudo dentro de um saquinho. Aí você coloca a data que você fez. Isso daqui, ó. Dá pra seis meses. Seis meses você tem salgadinho no frio. Você só não pode ficar descongelando e congelando. Se você descongelou, você tem que fritar. Esse é o modo de ser feito. Quando ele já descongelou, já frita. Então, por isso que é bom você guardar sempre um tanto assim no saquinho. É um tanto assim que você vai fazer. Porque se você descongelou, você tem que fazer ele. Depois você pode até congelar. Se você for fazer a comparação. Se você descongelou hoje. E sobrou. Você pode congelar e deixar pra amanhã. Amanhã você faz. Mas é bom já fazer logo. Vem cá. Gente, aqui é a Ana Lu. E eu vim dar um aviso pra vocês. Que como vocês podem perceber, a gente não gravou a parte do final. A gente acabou esquecendo de gravar o resultado final, gente. Mas é o mesmo processo. Depois de passar na farinha de rosca e no ovo. Vocês vão fritar ou vocês vão congelar. Que nem a Globo disse. E aí é só fritar em óleo bem quente. E já vai estar pronto. Tá bom, gente? Então não tem muito segredo. Mas a gente esqueceu de gravar pra vocês sem querer. Perdoem a gente. E foi esse vídeo que a gente faça na casa de vocês. Vocês vão adorar. A receita desse salgado eu vou estar deixando aqui nos cards. Beijo. Tchau.